É o azul que manda aqui, eu já falei, vou repetir É o que eu vou pra aqui Eu já falei Vou repetir É a boa lei Vou repetir Eu já falei 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 Vou repetir O pessoal da Assis está lá Assis, chupa meu pau Assis, chupa meu pau Assis, chupa meu pau